A única maneira de fazer falta é ser alguém importante. Cuidado, não confunda importante com famoso. A fama passa, a importância fica. Quanta gente na nossa vida é famosa, mas não é importante. E quanta gente é importante e não é famosa. Alguém te ajudou, alguém te cuidou, alguém te acarinhou, alguém te protegeu, alguém contigo partilhou. Absolutamente importante. Vai embora contigo enquanto você for, mas não é famosa.